Atenção, oida da partida para o primeiro aparo, ligeiro atrado para Veredito, lá por fora Silviana, empurradona, toma a ponte e foge, 1, 2, 3, junto a Serquentena, Guidiara no quarto e em segundo, Viola de Prata lá por fora em terceiro, vacinada em quarto, Rossiveira Soto em quinto, Veredito em sexto, Quem Prension afastada em sétimo, terminará reto a posta e Silviana, tira 2, 3 e 4, lá por fora, Viola de Prata em segundo, Guidiara em terceiro, Rossiveira Soto tomou a quarta, Veredito em quinto, vacinada em sexto, Quem Prension afastada em sétimo, passam da primeira para a segunda metadeira da variante e Silviana é ponteiro, um corpo inteiro, Viola de Prata em segundo, Rossiveira Soto, lá por fora, mais próximo em terceiro, 2 e 3, Guidiara em quarto, Veredito em purradão em quinto, vacinada em sexto, Quem Prension em sétimo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Silviana é ponteiro, meu corpo, um corpo inteiro, Viola de Prata corre em segundo, Rossiveira Soto aberta em terceiro, avança por fora, tenta a segunda, na ponta Silviana, tem meio cobre de vantagem, Viola de Prata corre em segundo e avança por fora, Rossiveira Soto em terceiro, Viola de Prata por fora e Silviana por dentro, cabeça, 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 Rossiveira Soto aberta em terceiro, avançando, vacinada em quarto, avança Guidiara também com boa ação, brigam, 3, 4 pela primeira, Viola de Prata tem cabeça, pescoço, vacinada, arranca duro e dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para a vacinada, Segundo para a Viola de Prata, depois Rossiveira Soto, Guilherme, Quimprincion, Silviana e Veredito, o resultado do primeiro par é o que acaba de ser disputado no hipódromo da gavara, anunção da vitória para a 2, vacinada.